Lebre, você sabe que eu gostei da sua atitude. Você tá me ensinando que existem bons sentimentos. Sentimentos desinteressados. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor, Beval. É o amor, Lebre. É o amor. Mas você ainda tem que me explicar onde você arrumou aquela joia. Você roubou, Beval? Não, Lebre. Essa joia estava no meu pescoço quando foi abandonada... Você foi abandonado na porta da igreja, sei. Você acha que eu vou acreditar nessa história, Beval? Ou você me conta a verdade. Ou eu não te beijo mais. Antes de começarmos a sessão, Alexandra, eu gostaria de entender por que você se descontrolou ontem diante da noiva. Às vezes, eu vejo uma sombra ruim em torno das pessoas. Ela diz muitas coisas. Não se deve dar crédito. Ela disse que alguma coisa ruim ia acontecer com a Vera. Ainda vai acontecer. A essa altura, a Vera já está longe. Muito longe. Eu sinto essas coisas. Eu sinto na pele. Aquela moça, a Cristina, ela tem uma energia ruim em torno de si. Uma sombra. Eu sempre gostei da Cristina. Por que você só vê a aparência, Eduardo? Eu não. Eu vejo outra coisa. Você deveria ter visto coisas boas em torno dela. Ela está começando uma vida nova. Está esperando um filho. Filho? Não. Não, não tem filho. Não tem filho. Claro que tem. Ela está grávida. Ela fez um exame. Cada vida tem uma luz em torno de si. Uma luz. Ela está falando da aura. A aura é uma espécie de luz magnética que temos em torno do corpo. Algumas pessoas conseguem ver a aura. Você é sensitiva, Alexandra. Você consegue ver a aura das pessoas. Eu também sou. Não vi a existência de outro ser na aura daquela moça. Porque não tem outro ser. Não tem. Se ela estivesse esperando um filho, eu saberia. Eu saberia. Ela está grávida. Ela tem os sintomas. Eu sou médico. Vi o exame. Não. Mas o Rafael disse que ela fez o exame e que deu resultado positivo. Eu sei. Eu sei. Não duvida de mim. Eu sei. Ela não está grávida. Eu sei. Alexandra, calme-se. Calma, Alexandra. Nós vamos averiguar. O importante foi o que descobrimos hoje. Você tem uma sensibilidade maior que as outras pessoas. Isso é bom ou ruim? Talvez por isso você sofra tanto. Tudo isso comprova que a Alexandra está realmente fora de si. Tudo o que ela diz é fruto da sua imaginação. A Cristina está realmente grávida. O Rafael saberia se ela não estivesse. Vamos considerar a hipótese que essa moça, a Cristina, não esteja grávida. Neste caso, começaria a acreditar na Alexandra? Daria uma chance a ela? Ao amor que ela sente por você? Eu... Eu não sei. É melhor pensar nesse assunto, doutor Eduardo. Pensar por quê? Eu sei que a Cristina está realmente grávida. Se ela não estiver, terá que ficar ao lado da sua mulher. Coisa que não fez até agora. Eu vi você chegando, rapaz. Entre um instante, por favor. O Jorge veio conversar com eu. Noivar com eu. Não com o senhor. Claro. Comigo é que não ia, né? Por favor, entre, rapaz. Eu já volto, minha irmã. Por favor, Jorge. Você tem certeza que a Olivia não depositou no banco o dinheiro que ela ganhou na festa? Não depositou não, senhor. Ela passou a noite toda lavando pratos. Olivia lavando pratos? Impossível. Foi o que eu soube. Quando era casada comigo, não lavava um lenço sequer. Bem feito. Então quer dizer que a Olivia guarda todo o dinheiro em casa. Essa sim é uma ótima notícia. Vitório? Ah? Me erga. Me erga. Olivia... Eu não consigo pegar a caixa com dinheiro. Vocês estão um pouco pesadas, né? Estão me chamando de gorda, é? Ou você que é fraco? Eu te erro com uma mão só, né? Não, não quero. Agora não quero. Agora não quero. Tu não vai me pegar. Não, não. Ai! 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 Olha, Olivia, eu devia guardar o dinheiro todo em casa. Ai, mas eu sou uma mulher antiga. Eu gosto do dinheiro assim. Bem pertinho de mim.